Seja bem-vindo à Mini Cozinha! Antes de começar o vídeo, clica aqui no cantinho, se inscreve no canal e já deixa o seu like, que isso me ajuda muito! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um prático e delicioso sanduíche natural de frango, mano! Olha só que delícia! Então vamos pro vídeo? Pra começar essa receita é bem fácil, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, mas a gente vai começar tacando aqui, ó, um bocado de frango, aqui tem mais ou menos o que? Umas 150 gramas de frango, um pouquinho de salsa e cebolinha já picada, um pouquinho de cenoura ralada, tudo aqui tá na descrição, então não se preocupa muito com medida, com quantidade e tudo mais. Maionese, a gente vai botar aqui cerca de 3 a 4 colheres de maionese, de boa. Agora a gente vai começar a misturar essa bodega aqui. É muito fácil fazer sanduíche, cara, eu não sei nem porque eu tô ensinando, tá ligado? Você já tinha que saber isso, mas agora que você não sabe, eu ensino. Mini é bom, bondoso, generoso miniminho. Ele ensina a fazer frango. Isso aqui te salva naquele domingão de praia, tá ligado? Ele cobra 5, 10, 15 reais por isso aqui, mano. É um absurdo. Jogou aqui agora, ó, um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Azeite. E eu vou jogar um pouquinho de milho, mas é bem pouquinho mesmo, ó. Tem um milho que bota muito, ó. É só um pouquinho, é só pra dar um charme no seu sanduíche natural. Então, ó, misturou isso aqui tudo. Depois é só a gente já tacar isso aqui no pão, ó. Tá aqui nossa mistura, bonitinha, colorida, bem cremosa. A gente vem aqui, ó, pãozinho. Esse pãozinho aqui é um pão de cenoura com iogurte. Comprei no mercado, bonitinho, ó. Um sanduíche feito, a gente pega e reserva. E eu vou fazer aqui em todos os meus sanduíches e já mostro pra você como é que termina isso aqui. Agora que a gente finalizou aqui, já recheou os pães, eu vou ensinar uma coisinha também que eu acho que vai ser bem útil, que você já deve saber, mas por via das dúvidas, pedação de papel alumínio. Você corta ele aqui, ó. Aí você mete um sanduíche aqui. Você fecha pra um lado. Fecha pro outro. Aí bonitão. Você dobra, dobra. Dobra, dobra. Fecha. E fecha. Parece bobeira e tudo mais, mas num dia de praia isso aqui vai te salvar com certeza, meu. Aquele passeio, um família, um piquenique. Isso aqui é muito útil. Carregar seu sanduíche natural com toda praticidade. Como ele tá sendo feito com a maionese industrializada, isso aqui vai ter mais ou menos um dia de duração aí do prazo de validade sem estar na geladeira. Se você levar à geladeira, uns três dias pelo menos você pode estar consumindo esse sanduíche natural aqui. Então, muito obrigado por você ter assistido o Minicozinha. Já tá ligado aí que agora é a minha hora aqui, ó. Já tá ligado que agora é a minha hora aqui, ó. De experimentar essa delícia. O pão já é gostoso com isso aqui, ó. É o puro sabor do piquenique. Nossa, muito bom. Então, clica aqui no cantinho. Já larga o like aí. Muito obrigado por ter assistido até agora. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E marca os gordinhos aí de plantão do sanduíche natural. É nóis, rapaziada. Muito obrigado. Bang.